Ficado na boca? Ficado aí! Um pedaço de pedaço. Três hambúrgueres. Ele tá destrinchando o lanche dele. Três hambúrgueres, olha aí. É a fome. Fome? Fim, eu podia ter filmado ele antes aqui, tentando socar isso aí na boca, que eu dando ideia pra ele. Essa boquinha de lambaria aí não deu conta de caber. Machucou aqui, olha. E pensar que essa boquinha é usada pra fazer tanta coisa, ele não dá conta de embarcar isso daí. Foi foda, viu? Destrinchar o sanduíche. Vamos naquele aviãozinho. Pegar o favorito. Lindo. Bate o polaco aí. Aê, boi, véi. Vamos, boi, véi. O que é o favorito aí? O que é o favorito? Aê, não? Obrigado. Mas a pessoa vai entender. Oh, boy back! Ela tá filmando aí, né? Eu tô! Ei, bicho bruto! Vamos dar uma louceta, ela não vai traiar você! Não! Já deu vontade de ir no banheiro de novo! Tá com medo, Arthur? Não! Não! Essa aqui! 14! É 7! 7, 7L! Ah, é? 12! 7L e 7K! Deixa eu ir na bimboca! Joga no trem assim não, rapaz! Tá sujo! O boi velho! Bate o trem! É que o avião não balança, né? É, não vai bater, não vai bater! Segura aí! As moedas tá aqui no meu lado! Sabe por que tá de branca, Arthur? Não, aquela roupinha deles lá! E aí, qual que é a sensação de viajar de avião pela segunda vez? Se tivesse mais espaço eu ia enxergar o botinhão, sabe? Não tem mais espaço! Igual você fez no primeiro voo, na vinda? Ué, eu tava esperando aquela curva! Olha o caminhão fez a curva e você ficou meio perdido! Olha o que que eu trouxe desse! Ohhhh! Pois é! Tem um carro aí, né? Bota ele em modo de voo! Fica aí! 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 Material de leitura! Segredo das Mulheres Felizes! Hummm! Véi, eu que... Eu que escrevi uma matéria dessa! Por que você tá rasgando na folha? Deu aqui? Deu limpar! Ah, tá! Tem uma palhinha perto de você! Não é toalha? É a capoteta! O cara rasgou a revista! Cara, eu nem li! Ah, isso aqui é? Isso aqui é? Não, mas eu não quero ler não! Essa aí não! Isso aqui que você tinha que... Esquece isso aí! O que que você é? É... Estenopista! Estenopistia! Pelo amor de Deus! O que que é isso aí? A posição que você fica no computador e o vício que você tem! Ah, é? Ih, pera! Mato Grosso lá com o computador! Conta pra todo mundo que quer Mato Grosso! Não, vamos contar não! Esse é o segredo do estado! Voltamos quando puder! Não pode ir agora mais! Gravando! Galera, presta atenção ao seguinte! Quando eu receber um aqui levantar a mão... Eu vou também levantar meus... Copenha aqui! Se ela ripar! Olha o cheiro! Vou esperar aí levantar a mão! Vou esperar aí levantar a mão que daí dá pra gente degustar um... Smoky! Copenha aí! Ficar, ó... Tinindo para um voo tranquilo e calmo! Pelo Brasil! Vejo vocês bem sim! Tem que ser bem aí, tipo a Mascal! Nas alturas! Aqui, ó! Essa merda tá um escuro danada aqui dentro! Ó, melhor! Estão! Copenhague! O que é que eu preciso agora? Porra, pelo Zona! Os boi ficam pequenininhos! O chão é o limite! Jiu Jitsu! O chão é o limite! Para nós é só o começo! Desculpa! O chão é o que? É. Um, dois, uh, um, dois. Um, dois, dois. Lá, dois, dois! Lá, dois, dois! A árvore de sésamo Cadê o tomate?